Você confere agora as últimas notícias da política internacional e um panorama sobre a guerra com o nosso correspondente, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E um gosto agridoce no momento em que os primeiros reféns são libertados pelo Hamas e chegam a Israel, mas ainda há preocupação com todos aqueles que continuam presos em Gaza. Esta semana foi instaurada uma pausa nos combates em Gaza. Importante reiterar que estamos falando de uma pausa e não de um cessar-fogo. A pausa é temporária, o cessar-fogo deveria intuir que vai haver um final dos combates e isto certamente por hora não está na pauta. O acordo com o Hamas foi negociado através do Qatar, ainda que Israel tivesse preferido que as negociações fossem através do Egito, mas no momento não há outra opção. As discussões na política israelense levaram a uma votação no gabinete do governo que deixou de fora três elementos do partido de Benvir, o mais radical deste governo, que acreditavam que não deveria haver uma negociação, ainda que ela leve à libertação dos reféns, que a libertação de terroristas por parte de Israel é inadmissível. E no contexto político, esse governo vem sofrendo enormes pressões. Por um lado, começam a surgir as informações a respeito daquilo que não foi analisado apropriadamente antes do 7 de outubro, o que permitiu a invasão por parte dos terroristas do Hamas. E é importante também lembrar, muitos civis palestinos participaram dessa invasão, e há pressões internacionais que continuam a ser exercidas sobre o governo, principalmente para facilitar a ajuda humanitária. A próxima fase da guerra será muito mais complicada, porque hoje a maior parte da população palestina de Gaza está concentrada no sul, onde ainda estão as forças remanescentes e, certamente, a liderança do Hamas. Veremos o que acontece. Até a próxima semana.